Rupla Kids TV Brasil Oi! Vamos aprender as cores secundárias! Esse é o vermelho! E esse é o azul! Vamos misturá-los! Que cor é essa? Vermelho E azul Forma o roxo! Esse é o amarelo! E esse é vermelho! Vamos misturá-los! Que cor é essa? Amarelo E vermelho Forma o laranja! Vermelho de novo! Com o verde Vamos misturá-los! Que cor é essa? Vermelho Verde Forma o marrom! Esse é o branco! Com o vermelho! Vamos misturá-los! Que cor é essa? Branco E o vermelho? E o vermelho? Forma o rosa! Yay! Muito bem! Muito bem! Rosa! Vamos misturá-lo! Vamos misturá-los! Vamos misturá-los! Nossa! Nossa! Beleza! Nossa! Azul! Vermelho! Vermelho! Azul! Laranja! Verde! Maçã! Maçã! Mirtilos! Laranja! Pira! 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 Futebol! Tênis! Golfe! Basketball! Volleyball! Tchau! Rupla Kids TV Brasil